Tá com os donos da bola, agora voltou a temporada de perfis aqui no nosso programa e hoje a gente vai falar com ele, Diogo Marzagão, tem 36 anos, mas corre que nem um menino. 36 anos, volante, dono de muitos acessos na carreira, queridinho da torcida da portuguesa e exemplo de raça desde que chegou ao São José. Diogo Marzagão, senhoras e senhores. Mas peraí, no RG não é bem esse sobrenome, né jogador? Sim, não é o sobrenome, né, meu sobrenome é Lúcio, é Diogo Lúcio, Marzagão vem da minha cidade, né, lá em Goiás, né, onde eu nasci, onde eu tive minha infância, até sair pro futebol. E a história dele com o futebol começou no Campeonato Amador, numa realidade bem diferente da que ele vive hoje no alto rendimento. Pra mim foi muito bom, porque em Goiás é cidade pequena, é difícil a gente sair de uma cidade de 3 mil, 4 mil habitantes pro futebol, né, a gente sabe como é que é o mundo do futebol, é muito concorrido, fui fazer um jogo amador lá em Catalão e o treinador naquela ocasião era o Evair, aquele Evair ídolo do Palmeiras, e ele viu eu jogando e gostou, me fez um convite. E sabe aquela coisa de jogador apadrinhado? No caso dele, o maior incentivador estava em casa. No momento eu não queria muito, porque eu trabalhava, jogava amador, né, e ali eu recebi meu dinheiro, tava sempre com o dinheiro aí no bolso, mas meu pai é que, mesmo que insistiu pra mim poder seguir, entendeu, falou, não, vai, tenta, e eu fui mais pelo meu pai, não era nem por mim mais, eu acho que eu tinha passado esse desejo, essa vontade, esse sonho de ser jogador, mas sou muito grato a Deus, né, por meu pai ter me incentivado naquele momento e eu ter seguido, e hoje poder desfrutar disso aqui pra mim é surreal, é um sonho mesmo, de criança. A característica do volante, que fez brilhar os olhos de Evair no passado, ainda são as mesmas que o jogador mostra em campo hoje, defendendo as cores do São José. Acho que é muita raça, né, muita vontade, é não ter bola perdida, correr o tempo todo, enquanto eu estiver jogando, enquanto eu estiver dentro de campo, defendendo as cores da minha equipe, eu quero estar sempre correndo e se doando, dando muita raça pro nosso torcedor. Com passagens por português, água santa e companhia, ele guarda com carinho muitas memórias em campo. O RT, igual a gente falava ali, eu tive em 2013, pude ser campeão lá e depois permaneci jogando mais dois anos seguidos, né, em Rio Verde a gente foi um campeão invicto, tem outros acessos pela Napolina, Grêmio Anápolis, e a que mais marcou, acho que na minha carreira, foram essa da portuguesa, né, devido à proporção, o que causou é um grande clube da capital, conhecido nacionalmente, então assim, é um título que eu tenho, que eu vou guardar com muito carinho. Colecionando acessos, esse ano ele vai em busca do quarto na Série A2. É uma atmosfera diferente, né, igual você disse, a gente tá caminhando, tamo trilhando aí, tamo no caminho certo, acho que o São José tá fazendo tudo certo pras coisas acontecerem, né, e lá no final da temporada a gente conseguir consagrar aí esse acesso e consecutivamente o título. Experiente dentro das quatro linhas, Marzagão nunca teve o estilo marrento da confusão, o cara sempre andou na linha. Antes de ser profissional, eu gostava de, né, sair, essas coisas, de, às vezes, festa, mas depois que eu me converti, me casei com a minha esposa, aí eu já me foquei, falei, ah, se eu entrei no futebol, futebol é uma coisa diferente das demais, né, das demais profissões, então eu entrei de cabeça mesmo no futebol e sempre tento ser um atleta exemplar, dentro e fora de campo. Isso porque ele quer ser exemplo também pras filhas, o grande amor da vida do jogador, provando que conquista nenhuma no futebol valeria sem elas. Família, acho que é a nossa base, é tudo, elas sempre vêm comigo e sempre estevem comigo e é um motivo pra mim, é uma motivação maior, né, dentro de campo, me tá correndo, porque pra mim poder proporcionar sempre coisas boas pra elas, igual eu disse, é estar comigo aí na caminhada e vai terminar comigo, então espero poder dar muita alegria pra elas, né. Com uma carreira consolidada, a motivação do camisa 67 é uma só. Conseguir mais títulos, né, quem sabe possa ser agora, né, aqui, dessa 2, que a gente já tem alguns acessos, fazer histórias na cidade, entendeu, é passar e deixar uma marca, esse é o meu legado, é isso que eu quero deixar aqui em São José, com fé em Deus, com muito trabalho. Se depender do empenho do jogador, não tem quem o segure, pode vir zaga da Braba, que ele aguenta a bronca. Sim, com certeza, então, eu gostei disso, né, a gente tem muita vontade, a gente não vai desistir nunca da jogada, das trombadas, vai vir, a gente vai cair ali, mas vamos levantar, e é isso que o torcedor pode esperar do maior zagão. E se em breve vierem os gols, nada mal, né, jogador? Sim, com certeza, graças a Deus também, a gente tem feito alguns gols aí no decorrer da carreira, né, graças a Deus a gente arrisca às vezes de fora da área, um chute e acaba acertando, né, ou errando, não sei. Então, acho que eu tô com muita esperança, foi que eu vou ainda conseguir fazer gol aqui ainda com a camisa de São José, para dar alegria para o nosso torcedor. Ele vai conseguir, se Deus quiser, é da hora que a gente arrisca, às vezes acerta o gol, às vezes erra. Mas, assim, é tentando que você consegue, uma hora vai sair seu gol, Marzagão. Muito simpático ele, viu, gostei, adorei entre eles. É, o Marzagão é um querido, né, ele tá jogando muito bem pela AG, ele fala que quando ele vai para algum time, ele quer extrair tudo que ele pode da cidade, porque ele vem de longe, e principalmente agregar as pessoas. Eu comecei falando que ele é um querido da torcida da portuguesa, que até hoje em dia, para quem olha as redes sociais, tem sempre alguém de lá comentando, ídolo dentro e fora das quatro linhas, saudades e tal, então, além do acesso, marcou a torcida de lá. Imagino que aqui no São José não vai ser diferente, né, Lucas? E ele que gosta da cidade, São José é uma baita cidade, quem sabe depois você não vem morar aqui com a gente, né, vai ficar aí, vai ficando aí até encerrar a carreira. Contou que já levou a família para a Ilha Bela, agora quer levar as filhas para conhecerem também Campos do Jordão, tá pertinho aqui, tem bastante coisa para conhecer, né, Lucas? Adorei, Larissa, excelente a sua entrevista com o Marzagão. Parabéns!